Salve, Nófragos da Web! Sejam bem-vindos ao canal Danificando. Eu sou o Daniel Gonzaga e eu estou aqui no canal do Lil Ralf, do Rafa Moreira, mano. A gente vai fazer a reação de um som novo dele, chamado Sete Meninas, com a participação do DBS, mano. DBS, Gordão Chefe, mano, clássico do rap, tá na pista há muito tempo, DBS, mano, curto muito, mano. Trabalho de qualidade e eu não sei o que esperar, mano. É um MC aqui, topper e um razoável, né? Mas enfim, vamos que vamos pra reação. Bro, eu vou pedir que você deixe o like, se inscreva no canal e se você já é inscrito, ativa as notificações para não perder as novidades. E se você for branco, saia do meu vídeo, bro. Eu não gosto de você. Eu tenho o Boré das Casas Bahia, mano. Vamos que vamos pra reação. Partiu! Sem mais enrolação, vamos que vamos pra reação em 3, 2, 1 e play. Eu tremei ela toda aqui. Com meu motor, senha, reira, mora, suporte. Bunda grande, vadia, senha, amor. E você já fez isso com outros rappers? Se é gostoso, então o baile segue. Ha! Sete, sete, sete. Eu vou morir a mano. Sete meninas, todas elas na minha bota. Bunda grande, ela dança, tenta me impressionar de costa. Pulei no seu bloco, pull up. É manda a long copa, pula. Liguei DBS. Baile da Norte. Essas gata me amam do jeito que às vezes me assusta, amor. Se negro me odeia do jeito que às vezes confunde, amor. Me chama e diz, eu estou acima das guerras e das tretas, amor. Sua porra do chefe da West, aliás, só tenho meu amor. Já faz algum tempo, meus mãos não acumulam o que eu nunca tive. Carro, dinheiro, inimiga, essas gata descendo pra mim. Vários contextões tão na Norte, Guarulho é um sempre trotão. Baile bonde desarmado e os fura no porta-malão. Double cup, bebe do meu link, eu tenho mais um litro dentro da minha bag. Padre, eu nunca bebi o purple drink. Do fell in love with the cold, hein? Tô na sessão com DBS. O clã da vila encostou no GR. Rap de cara com as trap de Guarulhos, deixa as facilite e eu gravei mais um hit. Não faço rima de graça e nem vou esquecer o que cê deve pra mim. Fiquei mandando todos os problemas junto com essa blunt hipop e a sani. Eu sou gangsta e a prova é ter essa feat com o DBS. Sete meninas, todas elas na minha bota. Bunda grande, ela dança, tenta me impressionar de costa. Fiquei pro gordão, ele disse que é foda. Rússi lá, gangsta, no abraço, a ideia torta. Sete meninas, todas elas na minha bota. Sete meninas, todas elas na minha bota. Mano, enfim, vamos que vamos pra aqueles comentários. Partiu! Mano do céu, vamos comentar esse vídeo aqui que... Primeiramente, mano, vou falar. Tem todos aqueles itens que a gente já conhece do Rafa Moreira. Clichê, só que aqui ele acrescentou muito mais coisa. Pra não falar que ele ficou só na mesmice, como eu falei das últimas vezes. Aqui ele traz um repertório todo novo. Pelo menos assim, em questões de rima, em questão ele... Mano, ele traz uma coisa mais, digamos, apelativa, assim, a essa coisa carnal, a esse lance corporal. E é um lance mais adulto. Não só a letra do Rafa tá mais adulta, como o vídeo, né? Deu pra perceber. Muito mais adulto. Tô apelativo à questão corporal, sexual, muita insinuação, muito jogo. Pô, corpo das mulheres, pá. Achei da hora, tá ligado? A pegada... Mano, cê é louco. Ficou pesadíssimo, mas é uma pegada que é, tipo, totalmente diferente do que o Rafa Moreira lança aí pro público dele. Que é aquele público, a gente sabe, né? Team sub-10, sub-12, sub-15. Aqui já é mais 18, 21 ali. Que, mano, ficou pesado. DBS, monstro, mano. Ideia... Mano, foda, mano. Deitou. Veio no trap, mano. DBS no trap. Da hora é demais, velho. Curti. Curti a pegada do Rafa. Curti demais, velho. Curti, mano. Curti o clipe. Curti a música. Curti as danças, tá ligado? Curti a pegada. Muito mais adulto, muito mais maduro. Achei 10 barra 10, trabalho de qualidade. Premiere King na direção. Tá de parabéns, cê é louco. Produção do Dan, 1300 no beat. O beat, mano, achei um pouco diferente. Não foi tão repetitivo, tão enjoativo. Eu daria 8 pra letra do Rafa e daria 10 pra letra do DBS. E, no geral, 10 em tudo. Audiovisual, produção musical aí, do beat, instrumental. Trabalho de qualidade, ficou top. Pra quem fala que eu só odeio os clipes do Rafa, mano, não tem como criticar esse aqui, não. Ficou foda, produção de qualidade mesmo. Tá de parabéns aí. E, mano, compartilha esse vídeo aqui, demorou? Compartilha nas redes sociais. Ajuda mais pessoas... Ajudem a pessoa a chegarem aqui no canal, demorou? Deixa o like, se inscreva no canal. E se já é inscrito, ativa as notificações para não perder as novidades, demorou? Enfim, ficamos por aqui. Até uma próxima. Tamo junto. É nóis e Game Game, bro. Se você é branco ou não gosta de você, segue do meu canal, bro. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.